Olá, queridos amigos e amigas, de volta aqui pela TV Múndia, TV da Nova Era, com o programa Segundo Sol, falando do evento que aconteceu em Uberlândia neste último final de semana, sobre a unicidade do ser. Eu trouxe aqui para compartilhar agora a Doriana Tamburini. Olá, minha querida amiga. Olá, como está? E aí, fala um pouquinho para a gente qual o seu trabalho, como é que você chegou até a OZE e até aquele evento maravilhoso? Foi uma longa caminhada mesmo. O trabalho da gente consiste em revelar os outros raios que tem dentro da Fraternidade Branca, e já é um trabalho de longa data, tem mais de 30 anos que a gente está movimentando isso. Então, na OZE, a gente entrou por causa de um desses trabalhos, que em 2007 a gente deu aula na Confraria dos Mestres, da Selma, que é do Harmonia Eventos, ela que faz a promoção junto com a Luísio, do OZE, da OZE. A Doriana promoveu para a gente ali, conduziu a ancoragem dos discos solares, não é isso? Eu participei, eu nunca vi realmente algo tão forte. Aliás, o evento foi um dos melhores da minha vida. Foi, verdade. Pela qualidade, pelo efeito, pela entrega do público, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa ancoragem que aconteceu ali, que não foi só para aquele lugar, não foi só para nós, foi para o planeta Terra, essa ancoragem. Eu queria que o meu colega aí de câmera pudesse mostrar aqui os corpos e a pirâmide e o disco solar. E você, você comenta um pouco sobre isso, o que significa? Isso é um trabalho que Metatron tem pedido para a gente, realizar um alinhamento dos nossos corpos, que estão muito desbaratados, o corpo mental, influenciando o emocional, o emocional influenciando o espiritual, enfim, fica uma bagunça. Então, ele pediu para a gente colocar os corpos dentro de, como se fossem ovos, para que todo mundo pudesse se organizar. E depois, uma grande pirâmide. Em cima, outra pirâmide, embaixo, que ele denominou Octaedro Sagrado. Sagrado porque é um caminho feito pela humanidade da Terra, que não é uma coisa, o divino vem do céu, né? Mas o sagrado é o que cada um de nós consagra na sua caminhada. Então, ele colocou esse disco solar, pediu para a gente colocar o disco solar no chão, para a gente honrar a caminhada na Terra. Eu acho brilhante, porque o disco solar é do Sol, né? É uma coisa simbólica Sol. E uma vez ancorado, aquilo fica ali. Fica presente. Protegendo a terra que foi colocada e protegendo as pessoas envolvidas, né? Olha, foi maravilhoso, porque tanto foi feito ali, que é um chacra poderoso, né? Do Brasil, Minas Gerais. O chacra do Bulberland é uma das coisas mais fortes como chacra, né? Com certeza. Eu estou fazendo a expedição, já fiz quatro ancoragens de quatro estados, mais o ponto zero, que foi o Distrito Federal. O que seria, então, em Minas Gerais, o quinto ponto. Muito bom. Que é bem no chacra cardíaco do planeta, né? Aquele triângulo mineiro tem uma condição especial, né? Não, tem uma força primária. Chico é de lá, né? Chico é de lá, com certeza. Tem Dona Maria que é de lá também, que eu fiquei sabendo outra média maravilhosa que é de lá. E você trouxe aqui também, trouxe para nós a explicação dos 12 raios, né? Isso. Nós estamos acostumados a conhecer os 7 raios. Na verdade, são 12. Aliás, de acordo com os signos, temos 12 signos, não 7, né? Pois é, é verdade. Um raios de cada signo. Então, são outras propriedades. Agora, infelizmente, não vai caber para a explicação cada um. Mas você tem um estudo todo detalhado sobre essa questão dos 12 raios, né? O Grupo Avatar Global proporcionou isso para a gente, em 1980 e bolinha. E eles foram ancorados em 88. Então, a gente aproveitou todo o conhecimento deles para, inclusive, explicar um pouquinho melhor no livro. O que eu gostei de te ouvir, Doriana, foi o sentido prático que você deu à teoria. A gente está acostumado, realmente, com a teoria importante. Mas, no momento agora, o tempo urge. Ah, não dá. Precisa praticar o conhecimento, senão não vai valer de nada. É verdade. Se você tem um monte de conhecimento, frequentou as sociedades esotéricas, mas não consegue praticar o conhecimento, principalmente não consegue compartilhar o conhecimento com os animais, com as plantas, com os rios, de que vale, não é verdade? Não vale, não vale. E eu gostei do tamanho do seu livro. Eu quero, me permite apresentar o seu livro, que é o Serio de Luz e os 12 Raios da Grande Fraternidade Branca. Estou convidando a todos aí a conhecer. Queria que você falasse um pouco desse trabalho. O que está propondo desse livro aqui? Então, ele primeiro propõe um equilíbrio claro sobre o feminino e o masculino. Tirar pequenos extratos de outro livro, com dois, três livros diferentes, porque eu fiz uma síntese. Para as pessoas entenderem, não adianta eu ficar falando 10 mil coisas. Peguei extratos importantes de coisas que eu achava lindas, que são da minha primeira postila de 1900, e bolinha também, mas reuni isso com toda a atualização. Agora, nós vamos lançar mais um livro com esse trabalho novo. E eu vi que é gostoso, porque é bem prático e direto, né? É. De uma linguagem bastante... Tem uns decretos, invocações. Ótimo. E a grande invocação, invocação maior, invocação crística. E assim, aqui entre nós, Doriana, o que você achou daquele trabalho, né? O que você acha que nós fomos fazer lá? O que nós fizemos ali? O que você sentiu das pessoas? Olha, eu brinquei uma hora lá, que a gente estava fazendo... Tem as fotos aí aparecendo. Nós éramos os ETs ali, né? A reunião da Ordem dos Seres Estelares, éramos nós, que estávamos encarnados nesse momento tão importante, e ao mesmo tempo fazendo contato com essa turma, e eles doidos fazendo contato com a gente, né? Foi muito importante. Nós temos mais informações, que está saindo agora pela internet, do evento em Uberlândia. Lembra para nós o site da OZE, qual que é? Ah, que eles têm o site pelo NING, né? OZE, ordemuniversaldosseresestelares.ning.com Isso, ou procure pela OZE, Ordem Universal dos Seres Estelares, você vai lá, tem o blog do Márcio Cassoni ali dentro, a Doriana participando, a Cristina, a Pinho, e tantas pessoas assim que estão empenhadas realmente em trabalho. E vai acontecer outros encontros. O primeiro foi em São Paulo ano passado, teve uma motivação, teve um resultado, e o Cidio Belândia realmente bombou, foi maravilhoso, as cinco meninas lá que eu já contei a respeito, e o próximo será no Rio de Janeiro, em março. Rio de Janeiro. Vamos estar lá juntos, Doriana? Vamos, é para ontem. Doriana, eu quero você comigo então também na expedição, nós estamos recolhendo pessoas, né? Nesse momento da terra, a rede está formada. Tem que ir ancorando os discos, né? Como a gente falou, fomos ancorando em todo lugar que você passou, na hora que você ficou contando lá, vendo a bandeirinha, a gente falou, tudo que é que ele foi, vamos já ancorar os discos e logo para ela. E você ancora onde eu já passei. Ué, rapidinho. Legal, é isso aí. Porque assim, e você aí de casa, perceba, a rede está formada, sabe? Você quer realizar um trabalho, você percebe uma situação problemática no planeta, ligada à ecologia, ao ambiente, à educação, à cultura, ao saneamento, o que for, é porque você foi contatado. Tenha certeza de que o caminho vai aparecer na sua frente, na forma mais simples possível. Alguém te entrega um livro, um recado para participar de alguma coisa, um amigo novo. Não perca tempo em... Então, quem é você? Faça isso aqui como a gente, né, Doriana? É verdade. Como eu ia dizendo, então o trabalho, a gente já se conhece. Não tem a dúvida. Continuando. Aprende a olhar pela alma, né? Olhar da alma, se abrindo. Perfeito. Né? Um recadinho assim, mais especial que você queira dar, aproveite o programa aqui, Doriana. As pessoas se motivarem, né? Use seu tempo da maneira mais consciente possível, seja o ser de luz ancorado, encarnado aqui agora. Toda hora. Toda hora. Você falou isso e é o que eu falo sempre. Toda hora seja o ser de luz. Eu me senti em algum momento ali, vou te confessar aqui, ninguém fica sabendo. Eu sou, assim, um homem prático e tenho, né, já confessei várias vezes. Minha cultura não acho tão especial, talvez a nível de Brasil, mas não acho realmente. Mas ali eu fiquei, assim, maravilhado com o nível, né, dos palestrantes, dos participantes. Muito. Nossa, também gostei muito. Uma riqueza incrível. Verdade. E ali, quando fui dar o meu recado, eu me senti amparado, né? Que legal. Amparado pelas hostes. E o que eu percebi também é a capacidade que foi praticada ali da multiplicidade, né, Doriana? Nós trabalhamos ali em algumas situações, o xamanismo, o animal do poder, a intelectualidade espiritual, os doze raios, são coisas tão diversas que, aparentemente, estão desunidas. Não, não, não. Todos fazem parte. E o patrocínio que gostei de mostrar aqui também. Falar um pouquinho pra gente disso aqui. Nosso amado Sanacumara, né, que é o pai oficial de Jesus, que todo mundo fica procurando, né, quem é o pai de Jesus dentro da espiritualidade. Se temos mais, assim, da espiritualidade. Bem maior, sim. Ele é de Vênus, né? Veio de Vênus com o Sanacumara lá de onde? Posso dizer que foi patrocínio daquele evento. Foi Jesus e Sanacumara. Foi Jesus, Sananda e Sanacumara. Com certeza. E Metatron, né? Porque todo esse evento, vamos dizer assim, foi preparado muito antes, desde antes do primeiro encontro da OZE, e nós estamos preparando com a Selma e o Aloysio. Quer dizer, nós viemos preparando esse caminho espiritual bem antes, energético. Ancorando esses discos lá, fazendo todo um movimento. E onde quer que a gente vá, a gente sempre faz o trabalho antes. Porque a gente tem que estar com a vida um pouco mais preparada, as pessoas também, né? Foi energia de puro amor, então, patrocínio. Foi muita força. A gente fez o que, só aproveitando esse momento, assim, houve uma transmutação e uma transformação energética muito rara de se encontrar. E de lá para toda, vamos dizer, toda a região do Brasil, em primeiro lugar, porque a gente sentiu que o Brasil estava com essa necessidade profunda de mudança de enraizamentos energéticos. Soltar um monte de coisas que estavam presas. E, de fato, na volta, eu e a Cris nos maravilhamos com as formas de pensamento das nuvens, que mostraram para a gente zilhões de coisas, desde estelares até aviãozinho de caça, submarino. Parecia, a Cris só havia coisa interplanetária. Eu acho que eu estou meio antiga dos interplanetários e comecei a ver as formas de pensamento das guerras, das coisas que, sabe, que precisava soltar mesmo. Isso aí. Toda vez que eu vou em Minas, eu volto com alguma coisa muito forte. Eu tenho uma ligação muito forte com Minas Gerais. É muito poderoso. Eu lembro mesmo, eu nunca estive ali. Foi a primeira vez. E a Irlandia me chamou muito a atenção. E, olha, um beijo carinhoso a vocês, meninas, aí. Lembra os nomes das cinco, por favor? Cíntia. Cíntia, Claudete, Nilze, Mori, 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 que recebe Sananda, né? E Lilian. Beijo para vocês. Minha querida, onde você vai estar quando o segundo sol chegar? Provavelmente eu vou estar alinhada com um monte de gente da mesma praia, todo mundo fazendo um trabalhão e conectada com toda a rede planetária intergaláctica, que senão eu vou apanhar, se eu não fizer isso. Liliana, gratidão profunda da tua participação aqui. Outras participações virão e outros encontros maravilhosos, tá? Gratidão. E aqui ficamos, neste dia, com o Segundo Sol. Aguarde os próximos programas e novos eventos e encontros com a Expedição em busca do Segundo Sol. Quando o Segundo Sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas